Está entrando no ar o programa Espaço Cidadão. Minhas convidadas são Lurdinha Turismo e Claudete Simone. E é um prazer recebê-las aqui no programa Espaço Cidadão para a gente comentar um tanto de coisa, principalmente você, Simone, você Lurdinha. Simone, antes dela ir por outro, ela foi diretora há muitos anos, SESC em Sete Lagos, não é mesmo? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. E realmente eu trabalhei durante muitos anos na instituição SESC e esse ciclo se fechou há alguns meses. Eu já estou um tempo aposentada e agora a gente está buscando novos rumos, novos caminhos, com essa satisfação do dever cumprido, com essa consciência de um trabalho realizado na comunidade. E a gente fica feliz por estar saindo de uma circunstância que me deu muita satisfação e que a gente ainda tem muitas coisas pela frente. E a Lurdinha Turismo, mais conhecida mesmo como Lurdinha Turismo, tem procurado melhorar o turismo de Sete Lagos através da sua agência. Primeiro eu quero agradecer, Márcia, a oportunidade de estar aqui com vocês na TV Sete Lagos, que é um prazer para mim. Eu venho com muita satisfação participar do seu programa e quero desejar felicidades para você, uma vez que você está iniciando mais essa etapa de sua vida. Obrigada, Lurdinha. É um prazer recebê-las. Simone, depois do SESC, veio o Rotary? Na verdade, o Rotary já veio há um bom tempo. Há mais ou menos seis anos eu já faço um trabalho no Rotary. Eu sou uma rotariana, a cada ano a gente desenvolve um papel diferente dentro dessa grande organização internacional. E esse ano eu sou Relações Públicas, da gestão 2011-2012. E a gente desenvolve vários projetos para a comunidade como um todo, desenvolve um trabalho de companheirismo. Enfim, é uma organização que já faz parte da minha vida já há algum tempo e onde eu tenho uma grande satisfação de fazer parte. E a Lurdinha Turismo, além de ela ser dona da agência, ela dá oportunidade aos estagiários a conhecer e trabalhar junto com o turismo. Sim, Márcia. É muito bom para mim ter essa oportunidade de conviver com esses jovens, porque tem jovem, adolescente, de várias faculdades. E tanto eles aprendem com a gente na agência e nós aprendemos também a conviver com eles. É muito bom para mim ter uma oportunidade de conviver com os jovens, porque tem jovem dentro da agência e percebendo a necessidade até de montar um projeto referente à geografia do Brasil no atendimento à agência de viagem como um todo, porque nós percebemos que às vezes o jovem chega dentro da agência e tem muita dificuldade de assimilar as regiões brasileiras. É um trabalho que eu tenho percebido a necessidade de estar melhorando com eles e quero montar um projeto buscando parceria com escolas, com professores, principalmente aproveitando aí a Copa, com os destinos da Copa, por exemplo, montar. Já estou montando um projeto para falar dos destinos da Copa e aproveitando esses jovens, porque tem escola de administração, comunicação, então tem aluno de vários cursos. Exatamente. Então é muito interessante aproveitar essa parceria, essa oportunidade que a gente dá com os jovens e montar um projeto visando a Copa. Simone, o Rotary também dá muita oportunidade para adolescentes? É, o Rotary tem esse projeto do intercâmbio de jovens, tem o diretor específico que trata dessa área e assim, é um intercâmbio em todo mundo, a cada ano, vários jovens têm essa oportunidade, vem jovens de outros países, todos eles vêm para as casas de Rotarianos, são famílias que entregam seus filhos adolescentes a outras famílias Rotarianas e fazem esse intercâmbio que traz muita satisfação para a instituição Rotary e é uma oportunidade, né, de conhecer novas culturas, né, e esse trabalho já ao longo de muitas décadas é desenvolvido com muito sucesso, descobre-se muitos talentos e muitas oportunidades são concedidas a esses jovens. Não só trazendo, como levando também as culturas. Também, isso mesmo. E como a Lurdinha Turismo tem a sua agência, ela pode fazer uma parceria junto com o Rotary, porque esses intercâmbios podem sair dentro da agência dela para fora do país. É uma possibilidade também. E além desse intercâmbio, né, que é um dos projetos de Rotary Internacional, há também um grande desafio que já está sendo, né, pode-se dizer concluído, né, pelo início dele em 1985, quando o Rotary Internacional assumiu esse compromisso de contribuir com a erradicação da polio. Exatamente. E hoje temos a satisfação de saber que a erradicação, ela está sendo uma conquista, né, falta muito pouco. Hoje só existem três países, o Paquistão, Afeganistão e a Nigéria, né, que ainda tem os casos, né, da doença. Esse ano em janeiro comemorou-se um ano sem o único caso na Índia, então é uma conquista, assim, muito grande. Muito grande mesmo. O Rotary Internacional, ele tem essa parceria com a Organização Mundial de Saúde, com a Fundação Bill e Melina Gates, com o Unicef também. Então, assim, é um trabalho que a gente vê os resultados não a nível, não só a nível, né, local e internacional, né. E é, assim, contribuir com a melhoria da qualidade de vida, né, dos menos favorecidos, é contribuir para a socialização, o companheirismo, né, de várias lideranças. Então, é um trabalho extremamente, assim, agradável, né, onde você ganha mais por oferecer, né, o seu talento, o seu tempo, né, na verdade, o ganho é muito mais pessoal, né. E, além de tudo, você está sabendo que a sociedade está ficando melhor. Com certeza, não é mesmo, Luzia? Interessante, não é, o trabalho do Rotary? Muito bonito o trabalho do Rotary. A gente, ao longo do tempo, vem acompanhando e vê, assim, quantas contribuições o Rotary traz para o mundo inteiro, né. É, e como você tem a sua agência, você pode encaminhá-los para o intercâmbio via avião, via terrestre, não é mesmo? É, na verdade, a gente está de portas abertas, né, sempre que for possível, será um prazer fazer essa parceria. Inclusive, eu já tenho vários clientes que são rotarianos e nos dá muito prazer em atendê-los. O trabalho do Rotary é muito grande, né, Simone? O espaço é enorme, é muito projeto interessante dentro do Rotary. É muito grande. Aqui em Sete Lagoas, nós temos quatro clubes. É o Boa Vista, o Sete Lagoas, o Serra e o Rotary Mucuri. O Rotary Mucuri, ele foi fundado em maio de 1970. E, assim, cada clube tem uma peculiaridade em termos de projetos, né. No nosso caso, nós temos, assim, diversas ações que, ao longo desses anos todos, vêm se fortalecendo na comunidade. O que a gente tem agora, né, pra oferecer pra comunidade, que vai se reverter em benefício, que a gente vai, pra gente, dar sequência aos nossos trabalhos sociais, é o Churrotary, que vai acontecer agora em maio, no dia 19 de maio. É a vigésima primeira versão do Churrotary, e vai ser lá na Estação Brasil. Quando, né, nós temos uma média de 600 a 700 pessoas integradas na causa social, né, e num momento de muito entretenimento com bandas, com churrasco, com bebida, com muito companheirismo, né, algumas atrações. É uma diversão, é uma noite de sábado extremamente agradável, né, num ambiente bastante seguro, né, pessoas de vários níveis sociais, mas todos com esse entusiasmo, esse comprometimento, né, com a sociedade, com a sociedade, e de bem-estar, de satisfação, né. Então, esse evento, e a cada ano, o evento supera o anterior, que a gente tá sempre procurando trazer inovações, sempre melhorias, né, e já é um evento que faz parte do calendário da cidade. E como é que a pessoa adquire adesão? Com todos nós, rotarianos, do Rotary Mucuri. Nós temos a nossa sede, que fica lá na Várzea, né, na rua Geraldina Maria de Abreu, número 55. Todas as quartas-feiras, nós temos o núcleo das voluntárias, que desenvolvem atividades diversas lá, né, cursos, né, tricô, bordado, crochê, pintura, e elas estão reunidas lá toda quarta-feira, de 13h30 às 16h30. É o momento que as pessoas podem estar indo conhecer esse trabalho voluntário, também adquirir esses convites, né. O convite, ele custa 90 reais, né, o ingresso, é o passaporte para ter direito a todo o que a festa oferece, né. E, é, deixo também, eu quero, gostaria de deixar o meu telefone de contato. Com certeza, vontade. É, o 3773-5658. As pessoas podem ligar para mim, eu passo outros números de telefone, para que elas tenham acesso mais fácil, né, de conseguir esses convites. E, é, nós, rotarianos, estamos empenhados em vender esses convites. Nós trabalhamos também, o Churrotra, ele também, ele sobrevive de patrocínios, né, de várias empresas. A gente já soma centenas, aliás, dezenas de empresas que contribuem para esse evento acontecer. A renda de todo esse trabalho, toda essa festa é revertida para os nossos projetos sociais. Muito interessante isso. E, assim, é uma festa que a gente aguarda com muito entusiasmo, com muita ansiedade. E eu convido a todos os espectadores a conhecerem melhor, né, e aderirem a essa causa. Aproveita que a Lurdinha Turismo pode ser uma das parceiras do Roter, né, Lurdinha? Com certeza. Isso. É mais uma possibilidade. Bom, boa vontade a gente tem, né, a gente pode estar conversando, sim. Porque é interessante, porque tem o Roter e tem o turismo. O turismo engloba em todas as partes do mundo. Porque o Roter tem lugar que vai viajar, vai usar ônibus. É, nós temos as conferências, nós temos várias... Exatamente, você pode fazer a parceria com a Lurdinha Turismo. É de nosso interesse, sim, não resta dúvida. E a agência da Lurdinha... E a agência da Lurdinha... Oportunidades. Exatamente, a agência da Lurdinha está só crescendo. Ela tem 30 anos de comércio já, né, Lurdinha? É, são 30 anos, Márcia. É, eu já conheço a Lurdinha há algum tempo. Eu sei do crescimento, né, do trabalho, a credibilidade, né? É, na verdade, a gente conheceu na Minas Caixa, né, Simônia? Há uns anos atrás. A gente vai entrar num intervalinho bem pequenino e voltamos já já. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto